Vou voltar com o Fred Silveira, olha essa aqui, uma quadrilha inteira presa. Eles furtaram cinco farmácias em Goiânia. Fred Silveira retorna à tela do Cidade Alerta com o pessoal da polícia no local dos fatos e ao vivasso. Fred. Cinco homens, uma mulher, saíram de longe pra vir aqui pra capital. O carro que eles utilizavam é esse veículo aqui. Tá tudo bagunçado, mas acreditem se quiser. Era esse veículo utilizado pela quadrilha pra furtar nessas farmácias. O detalhe, a polícia acredita que os furtos não aconteciam somente aqui na capital. Possivelmente, eles viriam parando por cidades do interior de São Paulo pra Goiânia, furtando em toda oportunidade que eles tivessem. O carro tá cheio de objetos, remédios, produtos de beleza e o que chama a atenção é que são produtos de beleza caros. São itens de muito valor. O carro é um veículo alugado. Eles foram até uma locadora, locaram esse veículo e chama a atenção é que o veículo é todo revertido de um vidro muito escuro. Possivelmente, armação dos criminosos pra esconder o que tinha lá dentro. Produtos, vários produtos, produtos caros, de valor, produtos pra beleza feminina. Só que uma coisa eles esqueceram. Não avisaram pra eles que aqui em Goiânia não daria certo esse intento de levar esses produtos. O carro tá aqui, apreendidos, criminosos, presos na viatura. E a gente mostra pra vocês a bagunça que era dentro desse veículo. Aqui do lado, a gente vai mostrar pra vocês o seguinte, olha só. Itens caros, todos produtos de alto valor, celulares dos criminosos e um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Na maioria dos produtos tem até essa etiqueta, que é uma etiqueta antifurto. Só que os criminosos também se prepararam pra isso. Eles utilizavam essa bolsa revertida com esse papel alumínio, isso pra isolar o sinal do alarme. Então, era através desse material que eles conseguiam colocar todos esses produtos de alto valor e não serem encontrados. Tentaram aqui em Goiânia, tentaram aqui no estado de Goiás, só que eles acabaram levando a pior. Tenente, aqui é o do meu lado pra falar com a gente. Tenente, e o detalhe, não são brasileiros. Não, essa quadrilha é colombiana, né? São especialistas nesse tipo de produto, vamos dizer assim. Eles alugaram um veículo em São Paulo. Mas aqui em Goiás, tivemos aí o compartilhamento de informações com o pessoal da inteligência do Comando Regional de Goiânia. Com mais um tático do 38º Batalhão. A gente conseguiu interceptá-los aqui na área do setor aeroporto. E efetuamos a prisão dos seis indivíduos. Agora, tenente, a polícia conseguiu descobrir ou eles contaram como que eles agiam, como que eles paravam no local, levavam os produtos? Via de regra, a moça fazia a seleção dos produtos, colocava nessa sacola, que ela é revestida por um interior ali de alumínio, enquanto os demais distraíam os balconistas, funcionários do estabelecimento comercial, para ela praticar o furto ali e sair despercebida. Agora, a polícia acredita que eles já vinham cometendo esses crimes, né, tenente? De São Paulo para cá, parando em cidades do interior, talvez de Minas, da própria capital paulista, vindo para Goiás? Positivo. Eles, aqui em Goiânia, de ontem para hoje, foi um furto dessa natureza aí, em Aparecida, mais cinco em Goiânia. O Serviço de Inteligência está verificando aí, até o momento a gente tem notícias que eles fizeram também em várias cidades aí, nesse percurso de São Paulo para cá. Agora, carro alugado já propositalmente? Propositalmente, porque aí já não deixaria raço, né? A princípio, esse veículo também fica detido aqui, à disposição da autoridade policial aí, por ser utilizado em cometimento de crime, e aí depois a locadora vai fazer aí o contato para ver qual é o próximo destino dele. Tenente, produto de alto valor não tem nem como precisar agora o tamanho do prejuízo. A princípio, aqui por alto, a gente avalia que esteja em mais de 100 mil reais só esses produtos que a gente conseguiu arrecadar agora na tarde de hoje. Olha, a gente mostra mais uma vez a quantidade, parabéns à polícia militar, esqueceram de avisar para os colombianos que aqui criminoso não se cria. Olha lá, todos os produtos furtados de diversas farmácias, carro alugado, presos, cinco homens e uma mulher. Mais uma cana dada nessa segunda-feira pelo pessoal do 38º Batalhão de Polícia Militar. Parabéns, parabéns. Valeu, Fred Silveira. Agradeça aí os policiais. Valeu, meu irmão.